O pavone está? Ele não demora a chegar. Eu sou o sócio dele. É alguma coisa que eu possa resolver? Bem, é pessoal. Se preferir deixar recado também? Bem, não espero. Por favor, entre. Eu estou bem aqui fora. Obrigado. O que é que você tem, mãe? Nada. Estou preocupada. Meu marido foi atrás do homem que mandou o convite. Dalit, eu sei. Estou com medo. Tenho medo que aconteça alguma briga, que aconteça alguma coisa. Quando o Pandit disse que ia nascer um filho fora do casamento, nunca me passou pela cabeça que ele estava falando do meu sogro. Achei que ele falava de você e de Raj. Zúria! Maia, a firanga estrangeira podia ter ficado grávida, não podia? Eu não sei porque você pensou nisso. Raj sempre falou que queria filhos com ela. Ai... Nunca vi uma paixão igual. Você acha mesmo que ele já pode ter esquecido dela assim tão rápido? Eu não quero pensar nisso. Mas devia pensar. Vai ter que pensar quando ele for pro Brasil. Meu sogro descobriu que quando Raj vai pro Brasil ele não fica em hotel. Fica na casa da firanga, como se fossem casados. E Raj sempre disse mesmo que ele se sentia casado com ela. Por que você me tortura assim, Zúria? Ai, eu não sabia que você ficava torturada. Ai, baba, Zúria! Então você já está apaixonada por Raj? Eu? Se apaixonou depressa, Maia? Espere pra ver o perfume que eu comprei pra você. Mas eu vou usar perfume também, tadinho. Um Sarripe anda sempre mais perfumado que um jasmin. E hoje à noite você vai ser um Sarripe. Fálico! 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 O que é que você quer comigo? O que significa isso? Não está vendo? É um convite? Um convite da inauguração do meu restaurante. Quero que você venha. Com a sua esposa, é claro. Venha com a sua esposa. Não toque no nome de minha esposa. Nunca mais. Estraiga a festa com um escândalo. Não pode acontecer um escândalo. Eu vou acabar com você. Eu falo, então. O que é isso, Marwan? O que é esse homem? O filho de Opachi. Marwan, se nós estamos abrindo um negócio juntos aqui, não podemos cultivar inimizades. Há muito tempo que ele está cruzando o meu caminho. Mas ele vai sair.